Esferas que vão brilhar daqui a pouco em São Bernardo do Campo. Vamos às escalações então, começando pelo time que representa o Brasil. Dá uma olhada ao Thiago, goleiro da seleção de futsal. Tem o Adonis, fera do freestyle. Tem o Falcão que dispensa comentário. E tem o Vinícius Júnior, essa fera que está pintando no futebol brasileiro. E o Diego também, atleta de freestyle, que vai entrar aí durante o jogalhado. As substituições acontecem toda hora. Vamos então para o time do mundo. Esse cara é a grande fera, é o Jean Garnier. Francês, um dos melhores do mundo no freestyle. O goleiro é o goleiro da seleção argentina, o Elias. Aí tem o Xande, da seleção uruguaia de futsal. Jean Garnier, o grande ídolo do freestyle. Charlie, um argentino que está pintando como outra grande fera do freestyle. E o Ayala é da seleção paraguaia de futsal. Elias, goleiro da seleção argentina de futsal. Também vendo agora mais uma vez o sorridente. Olha como é que é a saída. A bola fica no meio, vem na corrida, disputa e fica a bola com quem chega primeiro. Vinícius Júnior, que é o rei da velocidade, chegou. O Charlie, viu, Escobar? Ele é o atual campeão do mundo de freestyle. Ele é a maior fera do freestyle. Olha o Adonias. 1x0 do Brasil. Já começou, meu amigo. Número 77. Adocicando o jogo para o time brasileiro, fazendo 1x0 para o Felipe Diniz. O Falcão já me disse ali que tem que ganhar. É só ficar fazendo graça, não. Olha, cuidado com o Jean Garnier. Acabou não dando certo, a bola passou pelo Falcão. Vale 2 pontos. Ih, que isso? Onde você vai com essa bola, rapaz? Defendeu o goleiro Thiago. Ele colocou a bola nas costas e conseguiu correr com ela, né, Alex? Ele que é campeão mundial, como a gente já falou, e é considerado o Messi do freestyle. É como se fosse um canguru na nuca ali, uma coisa... Bom nome, bom nome. Pode sair qualquer coisa daí. Ele tentou um gol por cobertura. Enquanto ele está olhando a perna do Charlie, já viu o goleiro adiantado. Aí o Diego. Tentou encarar a marcação. Aí sim falta. Vamos lá, Diego. Há uma levantadinha na bola, vai na base da embaixadinha. O que o Elias vai fazer? Olha o Diego. Na embaixadinha, de letra. Acabou se enrolando, é gol do Brasil! É como se ele distraísse o goleiro adversário, achando que ele fosse jogar por cima. Quando ele deu mole, ele tocou rasteira. É, ele tem tempo suficiente para fazer a jogada do freestyle. Ele vai levantando a bola, pensando o que vai fazer. O goleiro tenta fechar. E aí ele tem tempo, puxa para um lado. Completar-se, já marcaria. Olha o Falcão, deu chapéu! Deu chapéu e valeu! Está 4 a 0 para o Brasil agora. Vai tentar o teu! Foram dois! É uma chapelaria! É um sombreiro! Sei lá o que é isso que fez o Falcão. Dois chapéus. Falcão, e aí o Falcão recupera a bola, já pensando em dar outro chapéu e consegue mais uma caneta. O Vinícius Júnior passa de lambreta! A ponta da versão! O idade do Falcão não tem, não tem comparação. Olha lá, o chapéu no Ayala. E o Ayala tentou nele, e aí, mais uma lambreta bonita. O Ayala tenta voltar de costas, ele pega de cabeça. Vale, né, Alex? Vale. O Ayala está meio distraído, né? Bom para você, com dois chapéus. E tem desafio! Pisou na bola, levantou os braços. É porque tem desafio, meu amigo. Está concentrado aqui o Falcão. Você escolheu o Charlie, né? Escolhi ele, o creante aqui no... No jeito do drible. Vai dar as boas-vindas, né? Espero que ele não me dê as duas boas-vindas. Eu quero dar as boas-vindas para ele. Sei não, cara. Você está super inspirado para essa parada. Já foram dois chapéus e uma lambreta no travessão. Vem cá, Charlie. Vem cá. Hombre, o que é isso? Um desafio com o Falcão? O espanhol meio mais ou menos. É um sonho. É um sonho. Ele mostrou... Eu assisti a seus vídeos quando eu comecei fazendo freestyle também. Então, é um sonho já... Ficar jogando com ele já é um sonho. É um sonho, mas não dorme não, senão vai tomar um monte de caneta aí, hein? Vamos lá. Vou ficar aqui pertinho, cara. Está valendo. Está valendo. E a pontuação é a mesma do jogo normal. Se tiver drible, vale dois pontos. O gol vale um. É um contra um. É Falcão contra Charlie. Aí tentou. É Falcão contra Charlie. O que é isso? Uma lambreta no queixo. Pediu desculpas, Falcão, porque não fazia parte do roteiro. Tentou de letra e a chance do Charlie inaugurar o marcador para o time do mundo. 1x0 no desafio. 6x1 no Brasil no jogo. E quem faz o gol tem a posse de bola. Vai para dentro. Vai, Charlie. Segura agora aí, Falcão. Foi inventar de chamar o homem que está mais inspirado no outro lado. Charlie faz uma graça com a bola. Deu mole. Quase o Falcão pegou. Tem 14 segundos ainda. Pode acontecer de tudo dentro deste círculo. Aí, Charlie. Para cima. E caneta. Completou. Completou. E o Falcão fez o gol. Então, dois pontos mais para o mundo e um ponto mais para o Brasil. E acabou o desafio, que foi legal. Valeu, hein? Valeu demais, hein, Juninho? O que é isso? Esse desafio de muita habilidade. O Messi do freestyle argentino, que fez a referência ao nosso Falcão. Falcão. Passe para o Diego. Defendeu o Elias. Foi um jeito incrível. Brilhão sim, Alex. Está livre. Vai fazer graça ou vai fazer o gol? Vamos ver. De lambreta. Tirou quase lá de dentro. Aí o Xande. Para o Ayala de novo. É gol. O que você vai fazer aí, Adonis? Você vai... Dá uma pedalada e o passe foi certo para o Falcão. O que é isso? É show! É show! É o time brasileiro dando show. Isto, meus amigos, é futebol arte na essência. Olha o Adonis pedalando na bicicletinha. O Falcão estava até distraído. De repente, a bola pintou na frente dele. Vai dar um toquinho para o gol? Não. Joga na cabeça para jogar por cima do goleiro. Esse foi o passe decisivo mais bonito que eu já vi. O que é isso, cara? Imagina isso no campo. Um passe decisivo assim. Aí o Falcão conclui bem. O Júnior. Ou seja, o Sean Garnier também, vou te contar. Ele gosta também. Ele gosta de fazer o mais difícil. Deixa eu chegar lá. Leo, Leonardo Vieira. Mais conheço como Leo Freestyle. Leo, você está com a camisa assinada, inclusive, aqui pelo Sean Garnier. É fã dele, rapaz? Sim, sim. Tanto é que eu digo que a minha maior conquista foi ter uma certa proximidade com ele, porque ele me responde bastante nas redes sociais. Vem aqui. Você é o cara do Freestyle. Pula aqui a grave. Pula aqui a grave. Vamos ver se ele sabe alguma coisa, Escobar. Joga uma bola para nós aqui, Escobar. Vamos ver, vamos ver. Joga a bola, Sean. Tem uma bola aqui, ó. Sean. Será que ele conhece alguma coisa? Can you throw the ball to him? Pode pular. Não, ele vai entrar aqui agora. Pode pular aqui. Só ele. Só ele. Pode pular. Dá a bola para ele, dá a bola para ele aí para a gente ver. Dá a bola para ele aí. Isso. Peraí que a moça aqui da segurança, ela está cumprindo o papel dela direitinho, mas ele precisa subir aqui. Vem aqui, Leo. Moça, ele precisa subir. Pode vir aqui, Leo. Ela está, ela está. Já está liberado. Está liberado. Aí, ó. Aê! Aê! Conseguiu aqui. Faz a sua graça aí, Leo. Vamos ver se é bom mesmo, rapaz. E o senhor está vindo aqui, ó. E, rapaz, olá. E aí, senhor, olá. O senhor veio cumprimentar. Legal. Boa. Foi bem, Leo. Foi bem, Leo. Vai para o desafio lá, Sean. Boa, Leo. Obrigado, Leo. Valeu, rapaz. Mostrou a categoria. Tem futuro aqui o menino, hein, Escobar? Pô, gostei, cara. Personalidade, futuro. Valeu, Leo. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Ele está dizendo que está muito honrado por ver um brasileiro fazendo, sendo fã dele, fazendo o que ele faz. Falou da dor nas costas e tal, que está impossibilitando de fazer grandes coisas, mas está aqui em quadra justamente por essa galera do Brasil que gosta dele. Valeu, Sean. Show de bola. Show de bola. Podemos ir para o desafio, hein? Agora o papo é sério de novo. Não vale o combo no desafio. Opa, a caneta já saiu. Já teve caneta. Dois pontos para o time do mundo e as costas não estão legais, hein? Incrível, hein? Aí o Vinícius Júnior recuperou. Sean Garnier ainda está com a bola. Está cheio de vontade o Sean Garnier. Aí, Vinícius. Dá um cartão de visitas para ele aí, garoto. Sean Garnier. Tem mais 40. Ih, cadê a bola? Ah, está dentro da camisa. Sean Garnier. Acima do Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Gosta de ter o valor também, meu garoto. Tentou uma lambreta. Não rolou. Sean Garnier aperta na marcação. Pode acontecer. Qualquer coisa. Ih, já saiu da marcação dele. Não quis fazer o gol, não. Vinícius Júnior quer fazer um drible. Ele tem 20 segundos para isso. Tentou uma lambreta no chapéu. Tentou o gol. Foi para fora. Agora o Sean Garnier está esperando ele voltar. Ih, chutou a bola em cima do Vinícius. Aí, Vinícius, ainda. Tem 8 segundos, Vinícius. Vamos lá. Tudo pode acontecer. Temos tempo. Tentou mais uma vez. O chapéu não conseguiu concluir. Terminado o desafio. Se deu bem o Sean Garnier. Talvez inspirado. Param do Reis do Dribble. Que passe do Ayala. O Sean de Pocô bonito. Que belíssimo gol do time do mundo, hein? Esses dois vão ficar sacando na tabela, né, Alex? Para cá ou é para lá que você vai? Charles está de volta. E lá vai ele com o Dribble e Canguru na nuca. O que é isso? O que é isso? Bananeira. Uma bananeira. Ele quis um Brasil uruguaio, é verdade. Meio, né? Porque o Sean é brasileiro também, né? Naturalizado uruguaio. Naturalizado uruguaio. Vamos lá. Diego contra a Xande. Olha o Diego. Cheio de graça. O Brasil vence o jogo por 10 a 7. De abóbora, ó. Ou laranja, como preferir. Para cima dele, Diego. Olha o Xande como fica meio sorrindo ali, imaginando o que pode acontecer. A bola foi para fora. Alex, para quem está jogando, um minuto é uma eternidade. É muito esforço físico. Se faz muito no campo, dois contra dois. Às vezes um contra um, três contra três, sem goleiro. Às vezes com o Coringa para ficar um a mais. Mas a exigência física dos dois aí é impressionante. A gente não tem noção, né? É verdade. Sai empufando quando acaba, né? Aí o Xande. Acabando em 12 segundos. Não saiu nada aí. Xande contra Diego. O Natraffi quase soma um ponto o time do mundo. Vamos lá, Diego. Ainda dá tempo. A bola acabou escapando do domínio dele. Vai acabar, vai acabar. Ah, então se não pode prender ele, deixa em cima da sala. Para o Sangami. Espetacular. A bola está no meio. Quem chega primeiro, pega. Aí a dividida ali, Vinícius Júnior acabou levando a melhor. Gosto dessa saída aí. O que é isso? O Brasil está ouvindo? Que é o desafio. Adonis. Você está ouvindo o Adonis. É isso aí, Brasil. Tamo junto. É uma maneira mais original de se pedir o desafio da história do Reis do Drisco. O Adonis. O Adonis, o que você vai tentar aí? Vai privilegiar o que, meu garoto? Ah, ele está concentrado agora. Não consegue falar. Ih, rapaz. O Adonis tomou o chapéu na volta ali num contra-golpe do Ayala e valeu, hein? Dois pontos para o time do mundo. A bola escapou. Não deu para chegar. Não deu para chegar. Saiu. Adonis. Tem a posse de bola. Ele contra a Ayala. Está 2 a 0 para o Paraguai. Ih, tentou o chapéu. A Ayala pegou de volta e vai fazer o gol. Se fizer, empata o jogo. Empatou. Está 3 a 0 no desafio. E ele empata o jogo para o time do mundo. Quem faz o gol tem a bola, Adonis. Lá vai o Ayala, hein? 20 segundos agora. É o que resta desse desafio, porque a Ayala se deu bem. A Ayala é sinistro, hein? Olha ele. Olha o que ele faz com a bola. Agora também deu uma lambreta nas próprias costas. Aí o Adonis. Vai lá. Leva lá, Adonis. Está com ela dominada. Ele sorri. Vai tentando espaço ali. Acabou chutando para fora. Ah! Se ouviu aí do Adonis. Acho que ele ficou meio abafado, né? O Ayala jogou mais um futsal nesse lance do que ele jogou mais freestyle. Ele aproveitou para tirar a diferença. O Adonis foi esperto. É gol do Brasil, hein? Esperto foi o Adonis que apareceu como uma flecha. Flecha! Vamos ver de novo, ó. Vinícius rolou a Dorin. O Brasil vai ganhando com diferença de um gol até agora. É isso aí. É o episódio mais equilibrado. Pelo menos estava. Porque o Falcão sem sair da marcação, meu amigo. De qualquer lugar da quadra é pênalti. Que belo gol do Falcão, olha só. É isso aí, Falcão. Parecia que não ia sair nada daí, ó. É nóis. O Garnier tirou o chapéu. Por quê? Vem coisa aí. Aqui não, Xan. Aí não. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil, Adonis. Tu e Adonis. Tentou o chapéu para cima do Sangani. E valeu, valeu. Valeu. Dois pontos para o Brasil. Valeu, Adonis. Passei contigo, Viní. Aí, passou. Passou a vida. O Vinícius dá uma bagunçada ali no... Deu. Doca. Aí o chapéu aí. Em cima do Seão. Não pegou força essa bicicleta. O jogo não para. O Falcão tentou o chapéu, mas... Valeu? Valeu. Esse é meu ídolo, hein? A vitagem disse que valeu. Acho que foi pelo lado essa, hein? E agora o Mar... Que isso! Pena que o segundo não valeu porque a bola foi para fora. Gostou, né, garoto? Vamos ver de novo. Esse valeu, ó. Lambretinha. Cadê a bola, Charlie? A bola cola com a facilidade ali no calcanhar dele, que é brincadeira. Fez agora. Está 20 a 10 para o Brasil. O primeiro passou do lado, mas a arbitragem validou. Acho que a arbitragem errou o primeiro. É, o primeiro, né? Apontando o tempo de posse de bola que o Brasil tem. E a Diego está chamando o Charlie. Vem, vem para tu ver onde é que vai. E o Diego deu o chapéu e valeu! Está virando o show! A bola foi para fora! Quase sai o primeiro combo, né? Ele ficou chamando o Charlie. Vem, 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 vem! O Charlie veio. Para que que ele foi? Aí, ó. Toquinho por... Perto! Tudo a bola vai para fora, passa muito perto. Muito habilidoso. Tem desafio aí, Alex. Tem desafio. Vamos ver quem que o Charlie escolheu. Quem o Charlie escolheu para este desafio é o Diego, hein? São dois atletas de freestyle que vão participar do desafio. E o Charlie, o Charlie com esse revanchismo, acabou de levar ele para a sol, vai querer destratar agora. Ó, Felipe, você está onde, Felipe Diniz? Está fazendo direitinho, Dona Cláudia. Queria parabenizar a senhora pelo seu trabalho. A senhora recebeu a ordem de não deixar ninguém entrar na quadra e cumpriu. Parabéns para a senhora, Dona Cláudia. Muito obrigada. Está gostando do evento? Como é que está aqui? Ah, muito bom. Legal, divertido. O pessoal está colaborando com a senhora aí? Estão. Está famosa no Brasil inteiro, Dona Cláudia. Parabéns. Obrigada. É um exemplo a ser seguido, Dona Cláudia. Falaram para ela, não pode passar, não pode passar, Diego. Não teve a ordem do chefe, não passou. Agora é o seguinte, Diego. Os atletas renomados internacionalmente de freestyle. Agora está valendo. É Charlie contra Diego. O mundo está com um prejuízo danado aí no placar. Charlie, tentou passar pelo Diego, acabou perdendo a posse de bola. Tem pouco tempo, seis segundos. Vamos lá, Diego. Dá tempo de fazer alguma parada aí. Chamou, tentou um chapéu. O Charlie recuperou e vai fazer pelo menos um golzinho. Deu tempo. Deu tempo, deu tempo, deu tempo. Ali, tentou o chapéu para cima do Vinícius. O Vinícius recuperou e matou na caixa. Colou, deu um drible. Batiu para cima e fez o gol para o Brasil. Valeu, garoto. Ele vai para a galera, Julinho. Que legal. É o sorrisão do Vinícius. É o característico dele. Bom, ele fez a jogada que ele está acostumado a fazer no campo. Essa aí sai no campo, né? Um drible mais curto para o lado. O chute no canto do goleiro. Está aí o Brasil fazendo mais um. Primeiro do Vinícius, Alex? É o primeiro. Olha, faltando o combo. É. Falcão está com medo da caneta. Olha lá. Ele falou. Ele tomou a bola. Ele chegou a dizer isso, né? Se der o bote, vai tomar a caneta contra esses caras do freestyle. E o Cian Garnet é o cara do freestyle. Aí agora é Xande contra Diego. Pedaladinha. Toque para o lado. Charli. Charli está levando a sério. Parece um burro. E agora virou panela de freestyle. E daí não atrapalha não, Adonias. Está de volta para Adonias aí, Diego. E chamou. E a bola desceu. Voltou para Adonias. Estão tomando conta da festa agora, Diego e Adonias. Aí o Charli não quer brincadeira, não. Esperou a marcação cheia. Aí está tomando. Olha o lançamento. Falcão matou na caixa. Completou mais um chapéu. Temos uma chapelaria Falcão aqui em São Bernardo do Campo. Cada outro. São Bernardo conseguiu se recuperar. Que coisa maravilhosa deu o Falcão jogando bola. Agora é o Xande. Foi carregando para matar um pontinho. Para diminuir esse prejuízo. Vai parar, né? Ele vai evitar os eventos. É porque deu uma travada mesmo. Agora rolou uma tabelinha aí. O time do mundo faz mais um. 25 a 14. E Xande está no espaço dele. É verdade. É o piso que ele conhece bem. É o universo dele, né? Vinicius Juna tentando tirar onda. Muita habilidade para a bola. Uma espécie que é uma caneta em cima do Xande. É rápido pra caramba do envolvimento. Foi o Vinicius Juna. Olha ele. Tem 20, pouco mais de 20 segundos. Que desafio. Passou pelo Xande. Deu uma parada. Vai lá do Xande. Volta aqui a bola. Escapando ali do domínio do Vinicius Juna. Lá vai o Xande para cima dele. Então a lambretinha completou, hein? Marcou dois pontos. O Xande deu uma lambretinha com o chapéu ali. Em cima do Vinicius Juna. Bonita, né, Juninho? Bonita. Ele quase fez o gol, né, Alex? Também. Quase fez o gol, é verdade. Aplaudido, acabou vencendo o desafio, Xande. Ainda tem gás pra desafiar. Se ele... Se ele faz três gols aí, vai pra 19. Juninho, ele chamou o Falcão do banco. Falcão, hein? Ele olhou pro banco aqui do Brasil. Aquele, aquela olhadinha, aquele olharzinho ali. Falcão tomou duas canetas do senhor Garnier. Tomou. E ele lembra bem. Falou isso em algumas imprevistas, inclusive pra você, né, Felipe? Vamos ver, tá valendo. Você tá vendo no reloginho laranja aí o tempo que eles têm nesse desafio. Onde o pote pra cima do senhor Garnier foi usado. Valeu como caneta ali do Falcão. Valeu a caneta. Mais dois pontos pro Brasil. Vou retornar a bola do senhor Garnier. Ele quer tentar uma meia lua, Alex. Levantar ela, mas ele nunca conseguiu. O Falcão tá maldando, né, essa intenção do senhor Garnier. Ele lembra do ano passado. O Falcão foi lá, pisou na bola. O Falcão tá levando a sério pra caramba esse desafio. Ele vai tentar o gol mais simplesinho da bola. Não vai pra fora. Acaba logo, Felipe. Senhor Garnier, pra cima do Falcão. Pra cima aí do Falcão. Ainda tenta alguma coisa ali pra cima do Falcão. Quase que ele engrenou uma caneta. A do Falcão fechou as pernas no momento certo. A caneta não rolou. Então só valeu, caneta só valeu essa aí. Que isso, garoto. Direta o Sanganie já tava ajeitando a camisa pra agasalhar a bola ali. Olha que a bola foi curta, o Vinícius Júnior pegou. Deu chapéu no Sanganie, mais dois pontinhos pro Brasil. Deu outro. São dois. Tenta mais um. Vai tentar mais um. O Sanganie se livrou até do boné. Foram dois chapéus. E até o chapéu do Sanganie não quis mais participar do jogo. Não parei, Vinícius. Esse foi um. Toma. Matou no ombro. Tem mais. Pronto. Vai em promoção. Quer mais um, Sanganie? Então lá vai. Aí, toma outro. Foram três chapéus. Tchau.